Candidato Gustavo, eu quero lhe dizer que a nossa sociedade é dividida em classe, a classe dos trabalhadores e a classe dos patrões. E essa eleição, ela é como se fosse um jogo, um jogo onde quem organiza esta eleição tem o juiz, é que faz as normas. Eu queria aproveitar aqui neste momento para dizer que o nosso partido PCO está sendo perseguido pelo juiz, aquele juiz da cabeça de ovo, toda, é como o nome dele, é aquele juiz que está neste momento perseguindo o Rui Costa Pimenta e fez o inquérito, ainda fechou todas as nossas mídias da causa operária e proibindo o direito de opinar. Então, a classe trabalhadora, somente através de uma revolução e de um poder...